O Itapestinga agora se encontra no momento na Delegacia de Polícia Civil com o delegado titular de Itapestinga, Dr. Roberto Júnior, ele que desvendou o crime ocorrido na loja Ponto Fio Digital, onde o gerente simulou um assalto na loja de 45 mil reais. Dr. Roberto, como ocorreu a investigação e como o senhor descobriu a faça praticada pelo gerente Julimar Nunes da Silva da loja Ponto Fio? Bom, na verdade, na terça-feira, por volta das 13h30, o gerente do Ponto Fio, Julimar, compareceu nessa unidade policial juntamente com outro funcionário ícone, noticiando que haviam acabado de ser vítima de um roubo. Segundo ele, iria saindo da loja um bom malote, com a pontinha de aproximadamente 45 mil reais, quando foi abordado por dois elementos de uma motocicleta que teriam arrancado o malote das mãos dele e fugido em direção à central de abastecimento ali, aos bairros da Vila Riachão. E, coincidentemente, logo após, ele encontrou com o policial Silvio Roberto Sampaio, que estava em diligência na rua, me informou o fato, Roberto Sampaio fez uma investigação, tentou perseguição, me informou o fato, eu estava na delegacia, saí em diligência com os irmãos e bispo, mas não consegui nenhuma informação de que aquela moto, aquelas características, teriam passado por aquele local. E, a partir daí, ele registrou a queixa e nós começamos a investigar. Achamos um pouco suspeito a versão dele do fato, um local de intenso movimento ali, nas proximidades da Amameda Rua Barbosa, segundo ele, ninguém teria visto. Começamos a ouvir algumas pessoas informalmente, que supostamente estariam naquele local, naquele horário, ninguém viu, ninguém soube informar nada, já nos causou uma certa estranheza. E, a partir daí, nós começamos a levantar uma série de informações dele, de que ele estaria com uma construção de uma residência dele, de uma construção com padrões muito elevados, que possivelmente estariam em dificuldade financeira, ele estaria devendo, em alguns comércios aqui, de material de construção, tudo levando a crer uma possibilidade de que não teria ocorrido o fato. E nos deslocamos até o ponto frio no dia seguinte, pedimos, solicitamos que fossem nos fornecer toda a imagem do circuito interno, e, aparentemente, não fiz uma análise ainda mais profunda, mas deu para ver que ele saiu da loja sozinho. Sozinho. A partir dessas contradições, conduzimos ele justamente com o outro funcionário, o Ícaro. O Ícaro acabou aqui, em termos de depoimento, confirmando que não estava ocorrido no momento em que teria ocorrido o suposto roubo, e sim, teria sido, após o roubo, o Julimar teria acordado ele, colocado ele dentro do carro, e pedido para que ele mentisse, uma vez que é um procedimento da empresa que toda uma loja que fosse depositada, fosse acompanhada dele. Então, de posse dessas contradições, e horários que não batiam, e algumas técnicas que a gente usa no interrogatório, todas elas seguindo a doutrina policial, ele acabou por confessar que, realmente, por conta da dificuldade financeira que ele ia passando, no momento de fraqueza e desespero, resolveu se apropriar indevidamente do valor e simular esse falso roubo. Doutor Roberto, a comunidade de Itapetinga ficou curiosa com relação a esse caso, principalmente, por que o Julimar não ficou preso, né? A gente queria perguntar ao senhor, assim, por que ele não ficou preso na delegacia? Na verdade, conforme a previsão legal, para que haja prisão em flagrante, no caso dele, primeiro, teria que ser em até 24 horas. A condução dele se deu 24 horas depois. E, segundo, que teria que haver uma perseguição ininterrupta, a partir do momento do fato, para que ele fosse autuado em flagrante. Como só foi desvendado no dia seguinte, que teria sido o óbvio, não houve a perseguição ininterrupta. Então, perante a legislação nossa, não caberia mais a autuação em flagrante. Existe a possibilidade de participação de Julimar em outros crimes dentro da loja de furto? É, nós estamos aguardando aqui algumas documentações, informações que o Ponto Frio vai nos passar, mas, a princípio, nós temos alguns indícios de que isso possa ser, pode que possa existir outros desfalques, né? Mas, por enquanto, não há nada provado. São só meros indícios. A polícia identificou mais algum participante? Existe algum outro funcionário da loja envolvido nesse crime? É muito, muito oportuno. A sua pergunta é bom que fique claro, que, exceto o funcionário Ígalo, que não se beneficiou de nada, apenas foi obrigado ao Julimar, pelo fato de ser seu superior hierárquico, meio que pressionou ele a que dissesse que estava em companhia, apenas para que não se tivesse deixado de se cumprir com a norma de segurança da empresa. Mas, todos os outros funcionários foram ouvidos, e está claro que não houve a participação de nenhum deles. Todos que lá estavam, todos os demais funcionários do Ponto Frio, não têm nenhum envolvimento com esse fato que nós apuramos. Doutor Roberto, caso alguém da comunidade queira fazer alguma denúncia sobre esse crime, ou sobre outro crime, como ele deve se proceder? Olha, nós temos, não só nós como a Polícia Militar, a Polícia Militar tem o 190, nós temos o 197. É um instrumento de denúncia, é muito importante a participação da comunidade. Claro que a gente não tem condição de averiguar e investigar todas as denúncias, mas aquelas mais importantes, aquelas que têm o maior fundamento, com certeza serão investigadas. Nós temos uma carência de pessoal, mas eu peço à comunidade isso, e cada vez mais nos ajude, e a Polícia Civil, assim como a Polícia Militar, a gente não tem bode cristal. Nossos recursos são, às vezes, diminutos, mas é um grande instrumento de investigação, sem dúvida, a denúncia não. A pessoa que denunciar tem a tranquilidade e a certeza de que seu telefone e seu nome vai ser mantido, com mais ou menos sigilo, e não precisa sequer a pessoa se identificar. Basta ligar para o 97, informar a denúncia. Quero passar aqui também o telefone de minha sala, que é o 3262-1360. Se alguém quiser ter um contato comigo pessoalmente, ou quiser fazer essa denúncia diretamente a mim, pode ser feito. Então, o telefone está aí à disposição, porque nosso objetivo é um sonho, é cuidar aqui da segurança pública da nossa cidade.